Hello, how are you doing? E aí, tudo beleza? Você tem dificuldade quando você quer falar dos membros das suas famílias, né? Dos seus parentes em inglês? Por exemplo, two months ago I was with my whole family at the United States. Há uns dois meses eu estava com a minha família toda nos Estados Unidos. But for me, it was easy to talk about my family. Foi fácil pra mim falar da minha família. But I received a lot of questions asking how to talk about our relatives in English. Mas eu recebo muita pergunta, muita gente falando, Eric, como eu falo do nome dos meus familiares em inglês? Especially here in Brazil, because we used to have very close family members and here is different from other cultures and places where people leave the house earlier and they don't have this strict context. Especialmente aqui no Brasil, né? Aqui a gente costuma ter familiares muito próximos. É diferente de outros locais, de outras culturas, onde normalmente as pessoas saem de casa mais cedo ali pelos 16 anos e não tem esse contato tão próximo. While here, we need a lot of names and definitions to talk about family. At the United States, for example, we can talk about them using only a few words. Enquanto aqui no Brasil a gente precisa de um monte de nome, de definição pra falar sobre a família, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente consegue falar deles acrescentando quatro palavrinhas, apenas algumas palavras pra gente conseguir falar. Quer saber então como você faz pra se lembrar dos nomes e não passar vergonha e nem se meter em problemas na hora de falar inglês? Fica aqui comigo, porque eu já vou te mostrar exatamente como você vai fazer isso. E, like I told you, I was at the United States with my whole family and I needed to talk about them at the immigration, customs offices, restaurants, parks... Como eu te disse, né? Eu tava com a minha família toda nos Estados Unidos e lá eu tinha que falar deles na imigração, na alfândega, nos restaurantes, nos parques... E é muita gente, só de pensar nisso, né? Muita gente, só de pensar em viajar com a família toda já trava. Você consegue imaginar aí comigo? Treze pessoas, mais ou menos duas malas por pessoa, mais a bagagem de mão, mais carrinho de bebê, cadeirinha de bebê. Você tem ideia da quantidade de coisas que você tem que explicar? Passaporte, visto, quem que é filho de quem, quem é responsável por quem, quem que tá junto? E eu quero te ajudar a poder falar da sua família na hora que você quiser ou na hora que você precisar. E ainda nesse vídeo de hoje, eu quero te explicar também como você pode, além de falar da sua família, definitivamente poder falar inglês e usar o seu inglês no seu trabalho, usar o seu inglês pra viajar, usar o seu inglês pra ser aprovado numa entrevista de emprego, fazer novas amizades, novos contatos. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque vai valer a pena. E pra gente falar, a gente tem os familiares mais próximos, por exemplo, E se a gente pegá-los como base, a gente pode partir para os demais. Olha como é piece of cake, como é simples, como é fácil. Grand, a gente usa pra falar dos avós e dos netos. Father, pai, grandfather, avô, mother, mãe, grandmother, avó, son, filho, grandson, neto, daughter, filha, acrescento, granddaughter, neta. Então com o grand a gente consegue falar dos avós e dos netos. Quando a gente casa, geralmente vem novos membros pra família, como seu sogra, sua sogra, seu cunhado, sua cunhada, às vezes é um genro, uma nora. E eles são como se fossem nossos pais, nossos irmãos perante a lei. Então a gente vai acrescentar uma palavrinha, in-law, no final. Father in-law, mother in-law, brother and sister in-law, daughter in-law pra nora. Então é muito comum hoje a gente ter famílias novas também, que aí vem os agregados. Como assim, Eric? Padasto, madrasta, enteado, enteada. Mas no inglês não precisa desses quatro nomes. A gente acrescenta uma palavrinha só e a gente consegue definir todos eles. Por exemplo, como é mãe em inglês? Mother. A gente acrescenta a palavra stepmother, então step, e a gente tem madrasta. Stepfather, padrasto. Enteado, stepson. Enteada, stepdaughter. E normalmente com essas famílias se formando vem os meio-irmãos, os irmãos de consideração, como alguns chamam, que é o half-brother and half-sister. Meio-irmão, meio-irmã. Então com quatro palavrinhas que a gente acrescentou, a gente consegue falar da maioria dos parentes. Recapitulando, grand, pros avós e pros netos. In-law, pro sogro, cunhado, genro, nora. Step, pra padastro, madrasta. E half, pra os meio-irmãos. E aqueles que sobram agora? É o que o pessoal considera normalmente os mais difíceis, mas eu quero te dar uma solução pra lembrar deles também. Eric, de quem que você tá falando agora? Primo, prima, sobrinho, sobrinha, tio, tia. Então, vamos lá. Cousin, primo e prima. Uncle, tio. Aunt, tia. Nephew, sobrinho. Miss, sobrinha. Eric, esses são diferentes. Como que eu faço pra lembrar deles? Calma. A melhor forma de fazer isso é associando com o seu familiar. Principalmente aquele familiar que você mais gosta, que você é mais próximo. Por exemplo, Uncle Eric, Aunt Lid. Você coloca o nome, a pessoa que você gosta, junto com a palavra. E isso vai te ajudar a lembrar. O que mais você pode fazer? Usar alguns dias pra criar frases com eles, até você tomar posse, até você dominar esse vocabulário. Isso que eu te mostrei até agora são técnicas pra desmistificar pra você que o mito, aquele mito de que o inglês tem que ser difícil, sem nenhuma conexão com a vida real. E aí você pode me dizer agora, Eric, eu entendi como eu posso memorizar o nome dos familiares, como é mais simples do que parecia, mas eu preciso de mais que isso pra falar inglês de verdade, pra me candidatar a uma entrevista de emprego, uma vaga nova de emprego, pra eu poder viajar sem medo de entender ou de ser entendido, né? Pra eu poder participar de reuniões em inglês, pra eu ter acesso a esse monte de portas aí que o inglês tem pra me oferecer, como eu posso fazer isso? Então, pra te responder a essa pergunta, eu quero te mostrar o caminho que eu usei pra falar inglês e que nós já usamos aqui no Brasil pra ensinar mais de 47 mil pessoas a falar inglês. Então eu quero aproveitar esses minutinhos e te apresentar rapidamente o Inglês em 8 Semanas, que segue uma metodologia baseada na aprendizagem acelerada, testada e comprovada cientificamente por professores de Harvard. E é isso que vai te permitir falar inglês até 10 vezes mais rápido que os métodos regulares. Você vai ter todo o material pronto, na sequência perfeita pra fluência, além de muita tecnologia embarcada dentro do nosso simulador de imersão online. Eric, que material é esse? A gente vai usar filmes, músicas e diálogos da vida real, separados e cortados pra você treinar o seu ouvido e a sua pronúncia com o inglês dos nativos. A gente vai usar a sequência perfeita pra fluência. Você vai falar inglês trabalhando na seguinte ordem. Ouvir, falar, ler e escrever. Exatamente a mesma ordem, a mesma sequência que você usou pra aprender a falar português. E assim como você fez no português a sua língua mãe, você vai só aprender sem se aprofundar na gramática. Você só vai estudar gramático quando você estiver falando inglês. Porque eu te pergunto, você já viu um pai ou uma mãe fracassar na tarefa de ensinar o filho a falar inglês? Não, né? Sabe por quê? Eles não ensinam pretérito mais que perfeito, predicativo do sujeito, verbo transitivo direto, indireto, o que é um adjetivo, o que é um pronome. Esse é o tipo de coisa que a gente só vai estudar lá na escola quando a gente já é fluente no português. E é exatamente essa mesma ordem que você vai seguir pra falar inglês. Eric, o que é simulador de imersão online? É onde você vai acessar os filmes, as músicas e os diálogos da vida real usando, por exemplo, tecnologias como estúdio de gravação, que vai te permitir contracenar com os atores de Hollywood. Imagina que top você dublando um ator em inglês e quando você dá o play naquela cena é a sua voz que tá lá dentro do filme. Você treina o seu ouvido e pratica a sua pronúncia com os nativos e sem nem parecer que você tá estudando. Você tá se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Você vai ter as legendas associativas pra treinar a sua leitura em inglês e o ditado interativo pra treinar a sua escrita em inglês e mais, muito mais. Tudo que você tem que fazer é seguir todas as atividades durante 40 aulas. E 40 aulas depois você vai ter treinado o seu ouvido. Você vai ter memorizado cerca de 2 mil palavras de vocabulário que é vocabulário suficiente pra você viajar, pra você trabalhar e até pra você morar num país de língua inglês. Você vai ainda poder fazer entrevistas de emprego em inglês. Liderar e participar de reuniões em inglês. Receber ligações em inglês. Enviar e receber e-mails em inglês sem precisar do Google Translator. E uma vez que você esteja realmente falando inglês, você vai o quê? Você vai ser considerado mais inteligente. Você vai receber as melhores oportunidades first hand, em primeira mão. E você vai estar blindado contra a crise. Daqui a 8 semanas ou no máximo 6 meses, você vai poder ainda fazer viagens a lazer ou a trabalho sem se preocupar se você vai entender ou se você vai ser entendido. Você vai poder fazer negócios com o mercado internacional. Isso é uau! Você vai poder estar no topo da cadeia alimentar e se juntar aos 5% da população brasileira que fala inglês fluente. Tem outras soluções por aí. Soluções pra você falar inglês com as escolas regulares. Eles cobram entre 18 e 45 mil reais pra te ensinar a falar inglês em 5 anos. Mas normalmente não tem um método e eles não focam na conversação. Vão usar os livrinhos de inglês. E apenas 2% das pessoas que se matriculam nos métodos regulares terminam falando inglês. O Inglês Fluente Online é o inglês em 8 semanas. Ele tem 40 aulas desenvolvidas e baseadas aonde? Aprendizagem acelerada. Você vai aprender inglês usando filmes, músicas e diálogos da vida real. E uma vez que você passe pelas 40 aulas, você vai estar com um vocabulário de 2 mil palavras. Que como eu disse, é mais o suficiente pra você passar por todas as principais situações em inglês. Então agora preste atenção aos seus próximos passos. O seu investimento pra fazer parte desse programa e falar inglês é a partir de R$197,00 por mês. E o nosso programa te dá ainda uma garantia tripla. Garantia incondicional de 30 dias. Se em até 30 dias você testar o programa e achar que o seu inglês não está evoluindo, nós devolvemos o seu investimento sem pegadinhas, sem letra miúda, sem contratos que te prendam. Segunda garantia. Garantia de aprendizado. Eric, terminei meu programa, mas eu acho que eu poderia estar ainda melhor. Você pode fazer o programa todo novamente sem pagar mais nada por isso. E você ainda conta com a minha garantia predileta, a garantia vitalícia. Ou seja, daqui a um ano, dois anos, três anos, você fala, Eric, eu preciso atualizar o meu inglês, não usei mais. Você pode voltar e fazer o programa todo novamente como se fosse a primeira vez. E como um presente especial, um bônus especial pra você que está aqui comigo assistindo esse vídeo, você que entrar hoje pro Inglês em 8 semanas, você vai ganhar de acesso, vai garantir acesso à máquina de reprogramação mental, que é um programa vendido por R$ 997, mas que vai ser free pra você. Uma vez que você programar a sua mente pro sucesso, você vai estar a um passo de levar a sua carreira to the next level, levar a sua carreira pro lugar que você sempre sonhou. E você vai ter acesso a tudo que o Gilberto Chaves, que é cofundador da Universidade do Inglês, aprendeu com o mentor dele e que ele já usou pra ajudar a transformar a vida e a carreira de milhares de profissionais aqui no Brasil. Então, tome a sua decisão agora. Esse bônus é exclusivo pra você que tem uma decisão agora mesmo. Então, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos falar inglês. A gente vai te pegar pela mão e nós só vamos te soltar quando você estiver falando inglês. Então, mais uma vez, clica no link que está aqui na descrição pra aproveitar esse valor especial, o bônus e a garantia tripla. Clica no link que está aqui embaixo, você vai preencher uma pesquisa de perfil pedagógico e uma das nossas consultoras pedagógicas vai entrar em contato com você pra tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a dar o próximo passo rumo à sua fluência no inglês. Então, clica no botão que está aqui embaixo e eu te espero do lado de dentro. It was a pleasure to be here with you today. Foi um prazer estar com você aqui hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Bye, bye.